Música Uma salva de palmas para os nossos astros Porra Obrigado Só respeitar um pouco pessoal, não pode rir agora É, por favor Obrigado, viu Obrigado Você é muito simpática Segura aí gente, não ri não Olha lá, olha lá É um absurdo isso Não Vai lá no pão, tanta gente Vai mais de cada lado aí Vai, vai, mete multa essa porra aqui Mete multa nisso aí, não pode rir É, dá bronca nela Que absurdo Porra Tem gente lá no fundo Tomou duas já Calma aí pessoal Não vamos rir Deixa Vamos ver aqui Vamos, 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 vamos Vamos ver o sísseco Tudo bem Seu nome Seu nome O que ele falou, o que que é Não sei, não entendi Não tô entendendo Ó, guardião Que falta de respeito essa merda aqui Alguém entende alienígena aqui É largatixa Alguém entende O que que é Ela falou que ela Entende também Vem cá Você entendeu? Vem cá, vem cá Vem cá as duas As duas entendem Porque tem que ver o pessoal Para enxergar aqui Vem cá comigo Ô, guardião Não deixa Vem cá Ó Tem que ficar alguém ali Pede pro alienígena levantar Tem que pedir pra ele levantar na língua dele Pede pra ele ali Pede pra ele ir lá no canto Ali, ó Pede pra ele ir lá pro coitu ali Não, você vai rir Ele vai ficar puta com você Não tá nem entendendo Pede pra ele ir lá pra trás Pede pra ele ir lá pro coitu Isso O que que é O que que ele falou Ele não quer ir Ele não quer ir No mundo dele não pode mandar Pede com educação Pede com educação Aí, agora foi Aí veio isso É, se mal ou menos vai até a montanha Vamos lá O que que você falou pra ele? O que você falou? Falei pra ele falar Ele tá preso aí, então Deve tá Cadê a guardiã? Tá perdida aqui Não Não, não Vem cá Vem cá Vem cá Essa é corajosa É Que que é? Ela tá implorando Não, não pode implorar A gente tem que salvar a terra Pergunta pra ele Quantas naves ele veio É Quantas naves? Quantas? Batch Batch, não Agora 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 É a primeira vez Que pariu Batch, não Vai Ah, peraí Vem cá Vem cá comigo aqui Vem cá Pra gente A gente tá tentando Vem cá Porque a gente tá tentando Fazer todos vocês enxergarem É É Não é você É Tem bet de naves É Você vai ser destruída Você vai Eu vou mutar Puta que pariu Não é possível Vai na frente Vai na frente Em São Paulo Tem os marronzinhos Que multa Não sei como chama aqui Como chama aqui Achou um azulzinho Aqui também Fala que vai multar A nave dele Ele falou Tá cagando Tá cagando Tá cagando Tá cagando Foda-se Pode multar Tá Fala que tem mulheres grávidas Criancinhas Pra ele não invadir Ele falou que não liga Não liga Tá Tamo fudido Ó Tá bom Então pede Já tá sentado Peraí Senta aqui Você aqui Senta ali Você Deixa eu Deixa eu Tá pessoal Aqui Vamos ver se o pessoal vai enxergar Vai aqui Na frente Aqui Segura Aqui Se eu falar pra ele Assim ó Durma Ele não entende Durma Ele não entende Você tem que olhar nos olhos dele E falar na língua dele Durma Pra ele entrar em hipnose E você salva a terra Vai Não Você tem que olhar nos olhos Pede pra ele olhar pra você Tá com medo Ah tá com vergonha Ele tá com vergonha O que que é? Posso falar com ele Ah pode Ah acho que ela tá Peraí Ah ela tem um esquema Pede pra ele olhar pra você Pede pra ele olhar pra você As vezes as vezes é o dialeto Puta que pariu É a primeira vez Eu falo que aqui Esse show é diferenciado É que as vezes é uma de Marte A outra é de Júpiter Puta que É o dialeto mesmo Cara É puta É Não é puta Não é puta 3, 2, 1 Olhos abertos Olhos abertos E aí irmão Caralho velho Você tá Ah não Não tá armado Ainda bem Então vem pra cá Você tá fazendo o que aí Ah tá Não Volta aqui O que que você tá com a mão pra trás Tá com a mão pra trás O que que é? Tá Ah Vontade de fazer corpão Ah ele acordou alienígena Volta Volta Pode vir Pode vir Senta aqui Isso Fala um Dá um Dá um durma lá no alienígena Não cara Posso falar um negócio André? Cara tem que Esse cara aqui Ele segurou Porque O alienígena já queria vir aqui Pra quebrar tudo Só levanta aqui Rapidinho Só pra eu Agradecer André Agradece ele aí Obrigado Obrigado Valeu Muito que você Obrigado de coração Puta que pariu Você foi um cara muito importante Muito importante pra gente A gente agradece De forma geral Porque você ajudou O cara que agradece A gente Ajudou muito a gente Ajudou A combater O alienígena Que ia destruir a terra E você foi muito bom Obrigado Não Pode sentar Pode sentar Senta Senta aí Senta aí Pode sentar Isso Obrigado 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 Peraí Tava confusão Tava confusão Tava tomou Duzentas É uma merda Isso aqui 3, 2, 1 Olhos abertos Eu falei Mano O que você tá fazendo aí Puta que pariu Cara Tô atrapalhando o show Tava indo no banheiro Sei que é O banheiro é pra lá É Não é pra ir Volta 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 É que você foi assim É que você foi assim Eu falei A gente tá no banheiro Ah Tá brava ali Volta a moça Olha lá A guardiã A guardiã O que que ele Milita Ela tá falando Milita O André Ela já vai passando Assim ó Deixando Aqui Eu acho Eu acho Que ela já multou Mais que 33 33 33 33 A puta que pariu 33 Não Não Ele multou 33 33 33 Mais que 33 33 Tô rica Tô rica Que homem Que que é Cara Tô milionária Eu ganhei 33 Joguei com você Jogou aqui Vai dividir Você veio com quem Vou dividir Meu marido Vai dividir com ele Não Não vou dividir E você veio com quem Meu marido Também Vai dividir com ele Não Os maridos aqui Não estão por nada Caramba Tudo no caso De 33 É 33 Vai Vamos lá Chega né Chega né Chega Já deu né Bom Chegamos ao final De mais um show Magicamente Só vai um pouquinho Mais pra lá Aqui Isso Obrigado Pessoal Muito obrigado Obrigado Chega Edu Chega Não Vamos fazer mais uma Não Mas não Já deu Pessoal aqui do Vocês querem mais uma Lógico Saideira Saideira Saideira